Ao prefeito, né? O melhor do Brasil em excelência, o nosso prefeito, Nilson Gaspar. Bom dia, gente! Bom dia para as meninas e bom dia para os meninos que estão aqui. Saudades de vocês, viu? Para os meninos bonitos lá. Um dia a gente chega aí também. Não vai demorar muito, não. Eu já estou com 52, gente. Já estou lá. Estou bem com o fim, ó. Mas o fim está longe. O fim nunca chega, né, Fernandinho? E nós somos felizes, como o Peco disse, de estarmos aqui. Estarmos com saúde, estarmos aqui com vontade e podermos estar aqui para nós estarmos comemorando, comemorando a vida. E eu tenho coisa melhor do que saúde e ter vida. E Deus deu de graça para a gente o dom da vida. Basta a gente saber só cuidar dela e saber aproveitar esse dom maravilhoso de Deus no Teu. Mas esses períodos da pandemia, que nós ficamos distantes, dois anos já praticamente, que nós estamos distantes aí, agora está voltando. Está voltando e a saudade, nossa, minha, do Cebolinha, do Marquinho, do Ribeiro, da Graça e do Peco, era muito grande de toda a equipe aqui, né, Cris? Toda a nossa equipe aqui que não via a hora de voltar às atividades e esses encontros. Esses encontros são muito bons, gente, porque a gente se confaterniza, a gente conversa, a gente brinca, a gente dança. Daqui a pouco vocês vão dançar, a gente come, a gente bebe. E é isso que é bom, gente. Esse relacionamento e essa parceria nossa aqui. Esses dias, como já foi dito aqui, nós ganhamos o prêmio. Era o segundo prêmio que nós ganhamos. No mês passado, nós ganhamos como a melhor cidade do estado de São Paulo. E agora, essa semana, lá em Brasília, eu fui lá junto com o doutor Túlio, e nós fomos eleitos a melhor cidade do país. Isso tudo, graças ao trabalho que teve muita gente e muitas pessoas. E nós competimos com 5.570 municípios. E ser o primeiro, gente, não é fácil, não. Tem que acordar cedo, tem que trabalhar bastante. E tem que ter uma equipe, uma equipe boa, que ainda nós temos aqui, né, Daniela? Até parabéns para você e para a nossa orquestra de viola, que tem apresentado e cantado a todos nós aqui em Bahia-Tuba. Mas muita coisa boa vai acontecer, e muita coisa boa vai acontecer para todos nós, para todas as idades da nossa cidade. Mas vocês, nós, estamos assim, trabalhando muito para que vocês possam ter uma vida cada vez melhor. Para que vocês possam ter muita oportunidade e muita atividade. Tanto o FUNSOL, quanto aqui a Secretaria da Esquerda Social, o Esporte, a Cultura, a Educação, a Saúde. Enfim, todas as áreas estão juntas e buscando fazer cada vez mais. E isso que interessa, gente. O que importa é vocês estarem felizes. E se em Bahia-Tuba é considerada a melhor do país hoje, é por causa de vocês. Porque vocês nos dão a oportunidade de, para toda essa equipe, estar aqui. Porque vocês é que escolhem quem vai estar administrando a cidade. E se não fosse para vocês, eu não estaria perfeito. O Elio Ribeiro, eu seria vereador e vice-secretário. Cebolinha, a mesma coisa. O Marquinhos. E também o Peco aqui. Mas a importância de vocês é muito grande. E é por isso que a nossa cidade é essa cidade maravilhosa. Que tem seus problemas. E que nós vamos trabalhar sempre para vencer esses desafios. Mas tem muito mais coisa boa aqui na nossa cidade. E o melhor de tudo é a amizade, o carinho e a parceria com vocês aqui. Então, muito obrigado de coração. Que Deus abençoe a todos. Que vocês aproveitem tudo de bom que a nossa cidade tem. Saiam para as ruas. Vão ver lá a iluminação de Natal. Está voltando agora todas as atividades de jornalística. De academia, de dança, de oficina, né? Aproveitem. Utilizem esses espaços. Que foi construído para vocês. E esse ano, que se Deus quiser, ano que vem. Nós vamos estar voltando com força total. Fazendo tudo o que a gente gosta de fazer. Viver. Esse é o maior privilégio que nós temos. Por isso que esse espaço aqui chama Bem Viver. Porque é um espaço que nós vivemos. Que nós aproveitamos. E que nós estamos cada vez mais juntos. Um abraço para todos vocês. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E que Deus dê muita luz. E muita saúde na vida de vocês. E na família de todos que estão aqui. Um abraço, gente. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.